Preparou? Sete, oito. A Isa tá aqui, ó o braço, um pouquinho, não assim, aqui. Oi pessoal, estamos aqui hoje de novo, né? Estamos no nosso segundo dia de competição. Hoje a gente tem as categorias do trio infantil, categoria adulto, que temos duas alunas, e no juvenil a gente tem a Juju, que vai ser a tarde. Isso mesmo, assim, a gente tá com uma expectativa muito boa, né? Das meninas que classificarem. Ontem a gente conseguiu duas classificações para o torneio nacional, que vai ser em São Paulo. Hoje a gente também tá torcendo bastante para que as meninas do trio e do individual também se classifiquem. E um, até o final. Dois, e três, e quatro. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, e é isso aí. Vambora, que linda coisa hoje. Cabeça pra baixo, um, pra cima. Dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, sete, oito de novo. Eu sou de Oceane, eu sou a mãe da Isadora, né? Que ela faz parte do trio infantil. Essa semana, já há 15 dias, ela vem treinando bastante, todos os dias. Ela tá bem empenhada. Há 15 dias atrás, ela teve uma lesão no pé, e ela ficou bem apreensiva, com medo de não conseguir participar. Mas, graças a Deus, já tudo certo. Ela tá muito entusiasmada, e nós também, enquanto mãe. E toda a família junto, torcendo. Já enviei link pra todo mundo de fora, e pra todo mundo junto, torcendo, pra que ela consiga alcançar um bom resultado. Fechou, um, e abriu, dois, devagarzinho. Fechou, três, cinco, seis, sete. Vamos aí, Isa, vamos lá, oito. E, braço na orelha, e pôr uma pra trás, e joga na cabeça. Foi. Quatro, olha lá pra mão. Se for, seis, sete. Para o lado, um, dois, piede, braço na lateral, vou subir e rever. E, cinco, voltou, seis, força. Sete, voltou, oito. Para cima, um, dois, dois, seis, sete, finaliza, oito. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Lá na frente. Nossa, meninas, tá muito bom. Muito bom mesmo. Muito, muito, muito bom. As duas pernas encostando na cabeça. Aham. É isso aí, vamos lá. Tem essa daqui também, ó. Aquela bem gostosinha. É dessas, é tudo Sazak, né? Aqui é tudo sapatinho do milionário. Tá muito suja, porque a gente mora no Tocantins. E aqui do lado tem uma estrada de chão, que deixa tudo sujo. Aí, inclusive, nossa sapatilha. Como que vocês saem depois do treino, meninas? Marrom. Marrom. Sim, totalmente suja. Para quem não sabe, Tocantins é seco, quente e tem muita poeira. E pior nessa época ainda. Que é bem quente. Ontem, eu acho que tava fazendo uns 50 graus. Acho que não era nem 50, eram uns 60 graus aqui nessa quadra. Tava muito quente, tava muito quente. Vem cá, só aceito vocês a se fazerem isso e fazer uma piada bem sem graça com essa voz. Boa competição, gente. Boa competição. Oi. Anitta fala assim, bem lindas, viu? Vai, 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 vai. Bem lindas, viu? Meninas, bem lindas, viu? Sprayne. E braço. Bracinho, bem bonitas. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Termina, termina. Gi, se o arco parar pra você na hora, faz o equilíbrio no lugar. Não precisa voltar pro lugar pra fazer o equilíbrio no lugar. Faz no lugar que você pegou. Vamos repetir as trocas? Já prepara lá pra Isa. Vai. Mais gira, gira, Isa. Faz as coisas com calma Tá dando pra ver que você tá tão ansiosa Tá tão nervosa Que você não tá fixando nas dificuldades Faz o movimento, mostra o que você fez Vamos garantir essas dificuldades Tá? Foi a passada, foi boa Só que eu senti você tensa do início ao fim Você tem que mostrar que você tá dançando Que você tá feliz, que você tá acordando cedo Entendeu? Que você tá feliz, sabe? Então, calma o coração Sem desespero, vai dar tudo certo Tá bom? É só nervosismo Você viu que você conseguiu fazer tudo? Agora é só acalmar o coração mesmo Pra você fazer tudo e melhor ainda Madu, o arco voltou Você não pode pegar reserva se o arco estiver ali Madu, outra coisa Concentra Você só jogou o punho pra trás Se você errar e você não respirar Pra fazer os movimentos, fazer com calma Isso acontece Se você fizer na doida, o arco vai pra trás Porque você só lança Então você tem que fazer com calma Então, assim, toda vez que acontecer alguma coisa Uma falha, você tem que parar Qualquer lançamento Você vai parar, vai respirar e olhar com calma Pra fazer o lançamento Porque senão... Acontece isso Tem tempo Então, tipo assim, não deixa a peteca cair Uma falhinha, ok Se você conseguir recuperar É isso que manda no campeonato Tem menina que erra e não consegue Consegue voltar do erro Você tem que conseguir voltar do erro Então, mantém a cabeça no lugar E faz as coisas com calma É, outra coisa O passo de dança aqui Passa ele de novo Tã, tã, tã E tã, tã Passa Faz o cigarro Bonita Não, prática Tipo, mostra que você fez um galope bonito Dois Esse aqui é aqui, ó Você tem que fazer o galope pé Você tem que fazer o outro também Você vai achar o galopezinho E aí, continua Dois E aí? Três Tá ótimo Passa a Mari de novo Enquanto as minhas vestem Vou ver ver como tá Bora Eu fico nervosa Junto com elas Tipo assim, parece que eu tô calma Plena Maravilhosa Mas eu não tô Eu tô nervosa junto com elas Muito bem Acalmou o coração Não, era isso que a gente tava falando. Você viu que foi tão fluido, você sorriu, parece que você curtiu a coreografia. Você fez os braços, fez as pernas, é isso que a gente quer. Foi lindo. Tanto assim que você fez as coisas com calma e deu tudo certo. Gente, o segredo é respirar e fazer as coisas com calma. Coração, 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 coração. Gente, dificuldades, o pivô, tem que ser juntas, tá? Vocês têm que dar mil voltas no pivô, mil voltas, mil voltas. Tem que lembrar disso, dificuldades. Equilíbrio, estica muito a perna, sobe a perna lá, todo mundo junto, fica um, dois, três e fecha. Vamos garantir as dificuldades. De lanço. Pega esse arco, pega esse arco. Gente, se não der pra pegar assim, pega com a mão. Não, não deixa ele cair. Três, vai, pegou. Vai, vai, pega, pega, Isa. Isa, o arco tava lá, Isa. Pega esse arco. Três, pega, pega. Isso, vai. É muito importante de quando junto vocês estarem em sintonia as três. Com sempre uma de olho na outra. Fazer um de cada vez, com calminha, respirando, deixando o braço durinho, perna durinha, barriga durinha, tudo durinho. Não esqueçam de respirar também no meio da série, tá? Aí, pra fazer as dificuldades, para, aperta, sobe a perna, bem bonita. Tudo com calma. A gente vai fazer as coisas com calma. Calma, a gente chega lá. Exatamente. E, lembra, se mata, mas não deixa esse aparelho cair, gente. Atenção no aparelho. Vocês podem, vocês conseguem, vocês vão conseguir. Vamos lá, meninas. Toda vez que ela é trimpada, é pra ser campeã. Se não é, é pra ganhar. Se é, é pra ganhar. Se é, é pra perder. Se é, é pra perder. Eu amo esse time, o nome dele eu vou dizer. Eu amo esse time, o nome dele eu vou dizer. Um, dois, três. Move up! Move up! Apresenta, trio de arcos, move up! O nome dele eu vou dizer. 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 Eu acho que eu tava de um bem até... Aí quando a gente entrou no tapete, deu um nervoso muito grande, só que depois quando a gente tava no meio da coreografia, eu não pensava em nada, só na coreografia. No início eu tava muito nervosa, mas na hora que a gente começou a acertar, desde o salto, eu já comecei a pensar na minha cabeça que vai dar certo. E na minha cabeça tinha coreografia e competir. No começo eu entrei na quadra, eu tava muito nervosa, aí eu errei o meu lançamento, mas aí assim, eu fiquei desanimada, mas aí eu continuei no meio da coreografia, eu relaxei e foi tudo certo. Oi, meu nome é Mariana Barcelos, eu tô bem animada, nervosa, tô confiante e acho que vai dar tudo certo, tô com muita fé, eu treinei bastante. Hoje eu estou satisfeita, porque eu sei que eu treinei muito, que eu me esforcei, hoje aqui vai ser o resultado de todo aquele treino. H, solta, H. Quem se preocupa bem? H. Eu posso? Eu posso. E eu consigo. E eu vou conseguir. 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 O que é isso? 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 nós não temos estrutura, então o nosso ginásio venta. É muito aberto aqui, é muito quente e tipo, entra muito vento para cá, entendeu? Fica muito vento, então prejudica muito na hora da fita. Mas se Deus quiser, na hora o senhor vai falar assim, não vou mandar vento agora, porque eu gosto daquelas meninas, elas oraram para mim hoje de manhã, oraram mesmo, para não ventar e não vai ventar, se Deus quiser. Eu fico um pouco preocupada porque a fita é um pouco mais difícil do que o arco, ela pode dar no arco, ela pode dar no sol, mas eu espero que nada a gente aconteça, a gente treina o arco e a gente consegue. E só que eu passei só, tinha certeza de ser alguma coisa assim. Ai, vocês não passaram no conjunto, não você. Preocupada, eu não me dou muito bem com a fita, mas vou dar o meu melhor. Madu, até agora as duas estão passando, isso. Até agora as duas estão. As duas estão passando para o nacional. Agora é fita. Se vocês conseguiram passar, agora vamos para a fita, gente. Até agora, até agora. Agora é concentrar em fita. Tá tipo assim, tem uma abaixo de vocês, entendeu? Agora é concentrar em fita, que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir essa classificação. Ai, tô muito feliz. Agora elas têm que fazer em fita. Elas têm que fazer. E elas vão fazer. As coisas que estão, né? Vem cada um de cada vez. Apenas cobações de um. Olha, a gente vai poder dar tudo certo. Olha, a gente vai poder dar tudo certo. Então, a gente vai poder dar tudo certo. Assim, a gente vai poder dar tudo certo. E assim, o resto do momento do momento do filho. Vem para mim. Bem para mim. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Muito bem? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Acabou?